Aqui então, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, se colocando aí à disposição da imprensa para perguntas e questionamentos, começando já então com o Tiago Reis. Tiago, com você. Ica, muito obrigado. Boa tarde, Rodrigo. A preocupação do torcedor nesse momento quanto ao elenco, né? Sempre muito badalado que o Atlético tem um dos elencos mais fortes do Brasil e de fato tem, mas vem sofrendo com ausências importantes e essas ausências tendem a aumentar o próprio Arana servindo à seleção. A minha pergunta vai então relacionada a reforços. Qual o mapeamento que vocês têm? Quando eu digo que a tendência é de aumentar dos palcos, a janela internacional se abrindo agora, o clube também podendo negociar jogadores. para a defesa e para o ataque, acho que são as grandes preocupações do torcedor. Como é que está esse mapeamento de reforços? Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para você e todos os colegas. A intenção de vir aqui também é poder realmente falar um pouco para vocês e também principalmente para o nosso torcedor, porque obviamente que ninguém aqui está satisfeito com as duas derrotas seguidas na competição. A competição é essa que nós entramos para vencer. Mas não dá para nós isolarmos os fatos que têm acontecido conosco nesse elenco, que mesmo reconhecido por todos vocês, que ele é de muito bom nível. Nós tivemos aí quase que 14 ausências no mesmo período. Se nós temos um elenco de 33 atletas, nós estamos falando aí próximo de 45% que não estiveram à disposição do Cuca. É muita coisa. É muita coisa. Mas, infelizmente, enfrentamos isso. A partir de hoje, alguns já devem retornar e serão avaliados aí pontualmente para sabermos que condições ele se apresenta para o jogo de quinta ou até mesmo para o jogo de domingo. Em relação aos reforços, eu vou repetir algo que talvez ninguém goste de ouvir. O elenco do Galo foi montado ao longo de 2020 e 2021. A pandemia não acabou. As receitas do clube não retornaram. Pelo contrário, elas tendem a diminuir ainda mais, porque muitas delas entraram no primeiro semestre de 2021 por conta ainda de 2020, como premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, na temporada passada, e assim por diante. Eu adoraria seguir contratando, gostaria muito de seguir fortalecendo o elenco, mas a realidade do Galo não é essa. E vocês podem ter absoluta certeza que eu não vou passar aqui para onerar mais ainda o clube na situação delicadíssima que nós enfrentamos. Se nós pudermos fortalecer o elenco com a devida responsabilidade e aprovação do nosso órgão colegiado, e que fique claro aí, viu, Tiago, que só é possível termos, só foi possível termos esse elenco nesse momento por conta do apoio dos quatro R's, do presidente Sérgio Coelho também, do nosso vice Murilo Procopio. Se não, esse elenco aí reconhecido por todos, e que certamente não é o melhor de todos, mas é um elenco muito forte, foi por conta desse apoio. Se não, isso seria inviável. Então, cabe a nós aqui trabalharmos com a responsabilidade, sabedores de que teremos que realizar negociações de venda de atletas com todos os demais clubes. Se porventura tivermos a perda de alguém, bom, é nosso trabalho aí tentar a reposição. Mas eu não vou ficar aqui prometendo contratação num momento bastante delicado e financeiro que o clube atravessa. Olá, olá a todos. Nelson Rafael, da Rádio Adorado. Rodrigo, você é até um pouco insistente nesse quesito de adiamento de jogos em suas coletivas e deu suas explicações. Mas você, como diretor da diretoria, não houve uma reunião, não houve qualquer conversa sobre isso, pelos fatos que você mesmo na rua agora há pouco são muito... Contra a nação do Covid também. E aí o torcedor sempre questiona, fica sempre aquela dúvida. Será que se o atleta tivesse pedido esse adiamento e feito três jogos durante a semana com o elenco completo, não seria a melhor solução? Bom, primeiro que não reza em regulamento nenhum que nós... Desculpa, boa tarde, é porque deu uma cortada aqui. Não reza em regulamento nenhum que por motivo de Covid tenha o adiamento. Eu lembro bem que a própria CBF, ela abriu a inscrição de 50 atletas justamente com essa previsibilidade. Lembramos do ano passado, teve um confronto entre Flamengo e Palmeiras, que se tentou adiamento por conta de Covid. E se não me falha a memória, o Flamengo teve que ir a campo com 14, 15 atletas. Bom, em relação aos relacionados, também nenhuma segurança jurídica de que teríamos êxito no adiamento. Em relação ao acúmulo de jogos, o que nós queremos justamente é que tenhamos todas as nossas semanas daqui para o final do ano cheias de jogos. Nós já fizemos essa previsão, porque significa que o Galo vai estar em todas as competições. Então, não é uma questão de opção nossa. É que nós não tínhamos essa opção de adiamento. Isso não está previsto em regulamento nenhum. E só para você ter uma ideia, agora no dia 1º, que é o jogo do Atlético Goianiense, até o dia 20, que é o segundo jogo contra o Boca, são 19 dias, nós jogaremos 9 partidas, quer dizer, realmente a exigência de ter um elenco de boa qualidade e de bom número, ela se faz necessária. Então, eu espero que agora, com o retorno gradativo dos jogadores que estavam em isolamento, a gente possa recuperar o poderio do nosso elenco, e o Cuca recuperar também as opções para a gente retomar as vitórias. É isso que nós estamos trabalhando, desde o jogo lá no Ceará e também o jogo em Santos, onde realmente nós estivemos aquém daquilo que nós podemos produzir. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para os companheiros da Rádio 98. É o seguinte, Rodrigo, o Atlético vive um momento de instabilidade nos últimos jogos, devido à questão de Covid, convocações e todos esses problemas, e um jogador em específico, ele tem sofrido muitas críticas por parte da torcida, por ter tido atuações determinantes nos últimos jogos, que é o caso do goleiro Eberson. Eu queria saber como que vocês, o departamento de futebol do Atlético, está trabalhando internamente, para que o Eberson tenha confiança para seguir trabalhando, levando em conta que ele é o único goleiro experiente que o Atlético tem agora, com a lesão do Rafael, para essas decisões que tem pela frente. Como é que isso está sendo visto e trabalhado internamente por vocês? Boa tarde, Thaís. Bom, nós temos aqui que encarar a realidade. A realidade hoje do país e do mundo é que se exalte sempre, e se destaque, os momentos ruins, os erros, os equívocos. Quando o mérito, muitas vezes ele passa a um passando das pessoas. Dificilmente você é reconhecido pelo mérito, mas tem muito destaque às vezes no demérito. O Eberson, eu acho que salvou o galo inúmeras vezes, inúmeras vezes. Teve pênalti defendido, teve lances, eu lembro bem, é aquela história, a gente tem que entender que o futebol é assim, e vocês estão no papel de vocês, o torcedor também dá insatisfação. Mas isso tem que ter uma proteção aqui interna, senão nós não vamos conseguir trabalhar. Senão, cada trabalho é interrompido, e cada jogador, por conta de um jogo, ele deverá ser substituído. Se não vejamos lá o jogo contra o Internacional, que é um que me vem na memória. entrou, eu acho que foi o Thiago Galeardo, em cima do Everson, um jogo que para nós valia muito, porque é um adversário direto na busca desse título. E o Everson, ele atrasou a decisão do jogador até fazer a defesa, quer dizer, e aí é nisso que eu me refiro, nos momentos em que ele salvou o clube, o time, isso passa batido. Nós temos que entender, nos resignar, é assim que é, nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar a realidade que vivemos hoje, das redes sociais. Agora, ele está acima de qualquer suspeita para nós. É um dos grandes goleiros, um dos melhores, teve cotado aí para a seleção brasileira, é importante que vocês saibam disso. Então, quer dizer, não é só o Galo que entende ele como sendo um dos melhores do Brasil. E ele tem total confiança dos preparadores de goleiros, da diretoria, dos seus colegas, da comissão técnica. Isso é assim. Infelizmente, ele mesmo admitiu ter tido uma falha, duas falhas no jogo contra o Ceará, mas ele tem muito crédito, nos salvou inúmeras vezes e vai seguir sendo o Everson de altíssimo nível que ele vem até esse momento. Boa tarde, Rodrigo. Oi, Marcelo, aqui do Globo Esporte. Eu queria até aproveitar essa questão da seleção que você falou e perguntar sobre o Guilherme Arana. O Atlético já tem uma definição se vai liberar ele para os Jogos Olímpicos e, no caso da liberação, existe a possibilidade de deixar o Arana para o jogo contra o Boca Juniors na Libertadores? Bom, tudo bem, velho. Prazer falar contigo também. Bom, é uma decisão difícil porque envolve também o desejo, o sonho do atleta. Obviamente que nós aqui pelo Galo, o mundo ideal era que ele ficasse conosco, porque não se resume somente aos dois jogos da Libertadores, né? Ainda tem os dois jogos da Cota do Brasil em sequência. Jogador importante, fundamental. Vocês viram aí que o Galo entrou com um novo contrato dele, confirmando a permanência dele de forma definitiva no clube. Então, é mais um esforço que o Atlético faz. E nós estamos conversando com a CBF. Gostaríamos muito que eles tivessem um bom senso. É difícil pedir isso, né? Principalmente para a CBF, mas gostaríamos que eles tivessem um bom senso da importância que será aquela semana do dia 13, 14, 15, não só para o Galo, como também para todos os clubes brasileiros que vão representar o país nas competições sul-americanas. Até o presente momento, eu não tenho ainda uma definição em relação a isso. O que eu posso garantir é que é muito pouco provável que a gente venha pedir a liberação dele em definitivo da Olimpíada, porque também tem a vontade do jogador de representar o país. Mas vamos seguir aí tentando com que, como eu disse, a CBF tenha um pouquinho de bom senso e que pelo menos no jogo de ida ele possa estar conosco. É uma tentativa que segue ainda. Rodrigo, boa tarde. Rafael Mendonça, Rádio da Massa Atleticana. A gente sabe que todo um projeto futebolístico como é o do Atlético envolve também um planejamento acerca da ideia de jogo que se tem para a temporada como um todo. Eu gostaria de saber se o estilo de jogo proposto pelo Cuca, pelo Atlético até o momento, a forma como joga o Galo, independentemente dos resultados em si, se te agrada, agrada a diretoria ou estava dentro do que vocês esperavam quando contratou o Cuca, o futebol apresentado pelo Atlético até o momento. É óbvio que sim. O Atlético até o presente momento, nós estamos entrando em julho. Se você for analisar por resultado, todos nós sabemos que a avaliação sempre será por resultado. Deveria ser por desempenho, mas não é. Não adianta nós aqui usarmos de hipocrisia porque ela jamais será. O Galo foi campeão estadual, foi o melhor da Libertadores, fez três vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro, sendo que dois jogos fora de casa, jogo contra uma equipe de camisa que também disputa, ou pelo menos entrou como uma das favoritas, que é o São Paulo. Venceu o Internacional lá, jogo duríssimo. E infelizmente nos últimos três jogos nós não vencemos. Então, assim, a possibilidade de evolução e a cobrança por evolução ela sempre existirá. Do próprio Cuca em relação aos atletas, nossa em relação a todos os profissionais que aqui estão. Isso é obrigação nossa. Mas o debate do modelo de jogo, ele sempre vai vir ao encontro dos resultados, ou não. Então, penso que a nossa equipe ela se tornou muito mais agressiva, é uma equipe que faz transição muito mais rápida, mas infelizmente nesses últimos três jogos aí é difícil até de avaliar pelo número de ausências que tivemos e pelas dificuldades que tivemos até para montar a delegação nessa nossa última viagem casada que foi. A esperança que nós temos é que agora com o retorno de todos eles, não só a equipe que vai a campo, mas também as opções que o Cuca terá, vai, como eu disse antes, aumentar a nossa capacidade, vamos retomar as vitórias aí, não tem a menor dúvida disso, porque entramos nesse campeonato para sermos protagonistas e não vamos desviar um segundo sequer desse objetivo. Boa tarde, Rodrigo, Breno Galante do site Deus Me Dibre. Rodrigo, todos sabemos que o Atlético precisa de vender jogadores até por conta do orçamento do clube. Como é que está essa situação de saída de jogadores? Existe alguma proposta para algum jogador do Atlético? Realmente teve uma sondagem de um time árabe pelo Vargas? Como é que está a situação? Boa tarde, Breno. Olha, assim, muito se fala e pouco se formaliza. Nós não tivemos. Eu quero dizer para vocês que sou muito cobrado para que realizemos vendas, porque, como eu disse, esse elenco foi montado, mas esses atletas adquiridos no ano passado, Breno, eles não foram quitados. Não pense em você, que está tudo devidamente quitado e que a gente já pode pensar em novas aquisições, não. Vários deles ainda estamos pagando, vários deles ainda temos valores a serem pagos em 2022 e assim por diante. Então existe a necessidade de receita extraordinária e está lá no orçamento. E o orçamento é divulgado pelo clube. O que nós fizemos até o momento? Alguns jogadores que estavam fora desse elenco e que tinham vínculo com o clube, nós acabamos rentabilizando para justamente, talvez, diminuir esse gap ou essa necessidade de, de repente, termos que nos desfazer de um, dois jogadores do elenco principal. Porque penso que muito mais do que, às vezes, até você contratar, as equipes que realmente vão conseguir melhor performance nesse segundo semestre são aquelas que menos perderem seus atletas. como eu disse, as receitas caíram demais, nós temos compromissos a serem cumpridos e essa é, como eu disse, a filosofia atual do clube. Então, até o presente momento, eu te afirmo que, de forma concreta, proposta, não negamos nenhuma porque não tivemos nenhuma até o presente momento. Viu, Breno? Boa tarde, Caetano. Silas, do Portal Fala Galo. Aproveitando as suas falas aqui sobre o rendimento do time, sobre o esquema proposto, sobre a dificuldade de receitas, o Atlético entrou para poder fazer bom trabalho em todos os torneios, principalmente, Copa do Brasil e Libertadores são os que pagam melhor premiação. Mas o Campeonato Brasileiro desse ano também foi vislumbrado com uma grande possibilidade. Então, a cobrança que se faz em cima de resultados do brasileiro é muito mais pela situação que está se apresentando para o clube e o clube não está conseguindo aproveitar. Muito bem, você também fala que o seu trabalho não é contratar simplesmente, você faz gestão de grupo. Não está na hora de fazer essa gestão e saber o que está acontecendo, uma vez que, mesmo com os desfalques, nós temos, sim, um elenco muito qualificado e que não deveria estar passando por essa instabilidade que nós estamos perdendo dois jogos seguidos e aí aumenta a pressão dentro de um campeonato que poderia ser mais controlado. Não, Silas, perfeito. Olha, quando eu falo assim que não é, quando eu digo que não é contratar é não apenas contratar. Minha obrigação é realmente estar sempre atento ao mercado, tentar qualificar, mas você pode ter certeza absoluta que não é a cada derrota que eu vou chegar aqui e vou colocar um ou dois atletas como se isso fosse a solução mágica. Isso vocês podem esquecer porque não é o meu perfil e não será assim que eu vou atuar. Em relação à gestão de grupo, eu também tenho alguns princípios, e um deles é tentar resolver internamente tudo o que nós entendermos que seja necessário. Não pense vocês, não pense o torcedor que nós estamos aqui satisfeitos e achando que tudo é normal por conta dos desfocos. Mesmo, você falou a verdade, que mesmo com as ausências tínhamos equipe sim para no mínimo somarmos quatro pontos nesses dois jogos que jogamos fora de casa. Essa é a nossa decepção, esse é o nosso trabalho, ele já iniciou mesmo depois do jogo do Ceará e continuou depois do jogo do Santos, ontem mesmo quando chegamos de viagem, porque o nosso papel é fazer o diagnóstico e já atuar, atuar e corrigir, e o Cuca e toda a sua comissão técnica são mestres nisso, já estão trabalhando desde ontem, vamos seguir hoje nos preparar bem para o jogo contra o Atlético Goianiense e encaminhar em uma sequência de vitórias, porque o Campeonato Brasileiro ele é decidido por regularidade e nós não podemos ter essa irregularidade de sairmos em nove, jogarmos nove pontos, somarmos um, sairmos em dois jogos de seis pontos, em uma viagem casada onde voltamos com zero ponto. Realmente isso não nos credencia a sermos campeões de um campeonato que exige regularidade, nós temos que retomar a regularidade e agora, Silas, não é nem recuperar a regularidade, nós temos que buscar o que perdemos, recuperar esse terreno perdido, para lá na frente sim nós temos condições de nos utilizarmos da regularidade que não tivemos agora e nós estamos trabalhando firmemente internamente para isso, você pode ter a absoluta certeza disso. Rodrigo, boa tarde, Henrique André do UOL, prazer estar falando com você. Rodrigo, o Silas tocou no assunto da questão de gestão de grupo e eu estava pensando na questão da arbitragem, porque a súmula está sendo divertida depois dos jogos. A gente viu seu nome sendo citado, do Éder Aleixo, agora o Cuca, e o Cuca durante a entrevista também disse que perdeu cinco minutos para ele organizar o time no vestiário porque os jogadores estavam reclamando muito de arbitragem. Você não acha que falta um pouco de equilíbrio também esquecer o árbitro e pensar só no futebol, você não acha que além dos resultados, isso também tenha sido um ponto que o Atlético está pecando? Boa tarde, Henrique. Isso aí também a gente já está trabalhando, porque tudo que, como é que eu vou te dizer, passa do ponto, ele traz prejuízo. e os nossos atletas, eles têm que estar com foco somente no campo. E nós já fizemos a representação lá junto à CBF, não especificamente para um ou outro erro, mas muitas das vezes da forma como os árbitros têm se dirigido aos atletas, e creio que não sejam só os do galo, da forma de intimidação e às vezes até de ameaças. Esse é o nosso papel também, é, na verdade, formalizarmos essa nossa insatisfação. O que eu posso dizer é que dentro da minha possibilidade, do meu limite, manifestar o meu descontentamento com a arbitragem, às vezes passei um pouco do ponto, já realmente vou ser muito provavelmente julgado e vou lá me defender e me justificar por conta disso. Mas nós temos sim que ter um foco, toda ação tem uma reação, nós temos que ter um foco melhor no que diz respeito ao jogo, deixar um pouquinho um árbitro de lado, mas que também os árbitros façam a sua parte e que não fiquem, a qualquer ato, a qualquer jogada, se utilizando da autoridade para tentar, às vezes até ameaçar os nossos jogadores. Isso nós já escrevemos e já representamos junto à CBF e a gente está aguardando a resposta. Mas, pode ter certeza que nós vamos trabalhar sim, Henrique. É nosso papel também. Rodrigo, Diano Lima, da Rádio Imperatriz, Boa tarde. Até em cima da pergunta do nosso companheiro anterior, o Atlético vem com alguns problemas, é como ele citou o Hulk, o Tuca, até mesmo você. como a diretoria do Atlético vem trabalhando, apesar que você citou aí um pouco, mas como minimizar esses problemas e deixar apenas que os jogadores façam o trabalho dentro de campo, sem favorecimento de A ou B, mas que é uma coisa corriqueira que a gente observa que nos jogos do Atlético os erros são, assim, um perdoável. Qual o posicionamento da diretoria do Atlético junto à CBF nesse sentido? Obrigado, boa tarde. Muito boa tarde. Prazer falar contigo também. Na verdade, a gente segue a risca o que o regulamento e que o processo esse prevê, né? Então, cada vez que nós nos sentimos prejudicados, nós fazemos a nossa representação junto à CBF, junto à Ouvidoria, junto ao GACIBA, pra que eles nos justifiquem, nos deem a visão do porquê da determinada tomada de decisão. Porque até internamente aqui a gente precisa atuar dessa forma, né? Porque, imagina, os atletas também nos cobram um posicionamento em relação a que tenhamos cada vez mais isenção na arbitragem. A gente aqui não está julgando pré-disposição contrária ao galo, não. Mas, às vezes, esse ingrediente novo que veio nesse campeonato, que é, pra mim, pelo menos é novo, que os árbitros têm se utilizado um pouquinho a mais da sua autoridade, né? Pra, muitas vezes, não deixarem os jogadores nem dialogar ou até entender o porquê da tomada de decisão. Então, isso a gente já fez, a gente vai seguir fazendo e nós não vamos nos cansar em nos posicionar perante a CBF todas as vezes que nos sentirmos prejudicados. E vamos, obviamente, nos utilizar dos canais corretos e tentar diminuir a nossa reclamação pública, porque essa, pelo visto, ela só nos traz prejuízo, né? Porque os erros continuam e quanto mais nós falamos, parece que mais eles se repetem. Então, nós vamos usar o canal que nos é sugerido pra CBF e esperar algum tipo de posicionamento. não tem outra forma. Rodrigo Breno Galanchi novamente. Rodrigo, o quanto você acha que esse novo surto de Covid pode ter abalado psicologicamente o elenco? Isso que os jogadores, a maioria do tempo, eles convivem entre si no grupo mais até do que com as suas famílias. E o Atlético alterou algum tipo de procedimento por conta desse novo surto? Breno, assim, você vê como são as coisas, né? O Atlético é o único clube brasileiro e acho que sul-americano tirando os paraguaios, né? Que fez as duas doses. O Galo investiu nisso. Se você for ver bem, nós perdemos jogadores entre a primeira e a segunda dose. Naquela janela, praticamente, nós saímos de Porto Alegre pra Assunção no Paraguai. Porque, pelos infectologistas e pelos nossos médicos aqui, a partir das 15 dias a partir da segunda dose, a imunidade, ela fica realmente bastante elevada. E nós perdemos jogadores justamente nisso. É claro que, te afirmo que, principalmente aquele jogo pra Chapecoense, a sequência, não tem como psicologicamente você não ficar afetado. Mas não é nem pelo temor, não é nem pelo medo. É porque você vê os teus colegas não podendo vir aqui, não podendo trabalhar, você tendo que até apertar um pouquinho mais nos protocolos médicos. Então, é natural que você saia daquela tua rotina normal pra uma rotina de muito mais cuidados. E aí, você observa que o seu elenco não pode estar com todos os seus atletas, o psicológico também fragiliza, porque uma coisa é você ter todos à disposição. Outra coisa é você ter que estar ali solicitando os meninos da base, que também vale aqui o registro, viu, Breno, que de tudo isso é o fato positivo, né, o Galo com isso teve a oportunidade de lançar jovens nesse período e acho que eles saíram muito bem pro momento. E... e olha, espero que agora, com a chegada desses atletas em condições saudáveis, esse problema psicológico tenha ficado de lado também, mas não tem como não assumir que isso afeta, que afetou por conta disso. Nós somos um grupo de pessoas que convivem todos os dias juntos, convivemos mais aqui do que com as nossas famílias e daqui a pouco você vê que o seu colega, o seu amigo está impedido de vir aqui no seu local de trabalho. É muito triste, fragiliza, mas nós vamos de um jeito ou de outro tirar forças desse episódio para levarmos à frente nesse calendário maluco que temos e nós vamos estar na ponta em todas as competições se Deus quiser, porque temos temos grupo, temos qualidade de trabalho, temos comissão técnica e temos sim essa massa por trás nos apoiando que mesmo a distância nos fortalece, nós vamos retomar as vitórias, pode ter certeza disso. Rodrigo, Rafael Mendonça mais uma vez, dentro do trabalho de gestão que o diretor precisa fazer nessa relação com os jogadores, eu gostaria de saber se houve alguma conversa em especial entre você e os atletas após essa sequência ruim de resultados e a gente aqui de fora muitas vezes tenta apontar ali os motivos, mas eu gostaria de saber o que alegam os jogadores, porque é muito importante a gente saber também o que passa pela cabeça do jogador nesse momento, quais os motivos apontados por eles para essa queda de rendimento, se houve alguma conversa desse tipo. Sempre existe, viu? Rafael, é nossa obrigação, tá? Minha, da comissão técnica, nós estamos em conversas constantes, tem o Vitor, que é o nosso gerente, um ex-atleta e que faz e fez parte desse grupo também e o nosso diagnóstico e as nossas atuações e ações aqui para corrigir os nossos erros, elas sempre vão ficar aqui no âmbito interno, eu sei que é motivo de não vou nem dizer de curiosidade, mas até do questionamento de vocês é legítimo, mas eu não posso como gestor ficar apontando que eu posso te afirmar e te garantir que nós conversamos, todos nós nos cobramos e nos cobramos firme, porque nós sabemos a responsabilidade que temos, nós temos uma responsabilidade muito grande em representar esse clube e realmente como eu disse, no campeonato de regularidade você em seis pontos não somar nenhum, ele requer realmente uma reflexão, um diagnóstico e principalmente uma atuação, porque não dá tempo para a gente ficar aqui lamentando, nós já temos que corrigir e já pensar na quinta-feira, você pode ter certeza que é isso que a gente vai fazer. Silas, novamente, nessa questão de reforço que você falou, a gente continua atento ao mercado e tudo mais, vocês acabaram de renovar ou comprar o restante do diretor do Arana, há uma intenção também de fechar com o Caleb e dispensamos o Carmona agora recentemente por falta de acordo, eu queria que você falasse duas questões, primeiro sobre o Carmona, o que aconteceu e segundo, há um monitoramento em cima do Matheus Fernandes que está livre no mercado e pode ser uma oportunidade de mercado? Silas, primeiro assim, do Matheus Fernandes não, nós nesse setor nós estamos no nosso entendimento com vários atletas, tem até o Neto que nem estreou, mas além de Tietê Jair Allan, Zaraty que joga ali, ou seja, não, entendam assim, às vezes surgem determinadas possibilidades, mas que não adianta nós ficarmos aqui trazendo jogadores, porque depois o trabalho de muitas vezes depurar isso, recolocá-los, sem falar na questão financeira, se acabam onerando ainda mais o clube, então em relação a Matheus Fernandes nenhuma possibilidade, nenhum interesse. E só para que fique claro, o Carmona nunca foi jogador do Galo, ele veio para, no primeiro momento, para ser um empréstimo com opção de compra e poder ser observado. como mudou a relação desse menino com o clube venezuelano, se o Galo registrasse ele, já teria que pagar um valor à FIFA diretamente pela formação. E foi por isso que ele acabou não ficando, uma questão jurídica e também financeira. Mudou a relação com a qual ele vinha e aí, por conta disso, ele acabou não ficando. Mas ele nunca foi atleta do Galo, momento nenhum, ele esteve aqui em um período de experiência. Então, não houve negociação nesse sentido.